Quando você olha para uma janela por 30 segundos, seja você estando dentro da casa ou do apartamento, olha para o lado de fora, ou se você está do lado de fora, olha para o lado de dentro. Porque quando a gente olha para uma janela, a gente tende a ativar a nossa curiosidade. A gente fica assim, nossa, o que será que tem lá dentro? Certo? O que será que tem lá dentro? Ou o que será que tem lá fora? E é liberado o mesmo hormônio que foi liberado na hora de cantar, é liberado o mesmo hormônio na curiosidade. O hormônio da prazer, da confiança. Então quando a gente canta... O hormônio da prazer, está saindo aí? E aí